Sozinho, procuro e não te vejo Momentos lindos Que nós tivemos, baby Deu olhar no meu Recordações do nosso amor Nunca te esqueço Nenhum segundo Mesmo distante Eu te prometo E eternidade ao nosso amor Meu povo, solta a paz com a gente Eu procuro o teu Teu olhar Já não dá mais pra suportar Essa distância entre nós dois É tão feroz Machucar o meu coração Paixão Teu suspiro Vem de encontro ao meu Procurando O teu corpo ao meu Eu preciso Sentir o teu calor Não demora Volta meu amor Eu suspiro Vem de encontro ao meu Procurando O teu corpo ao meu Assim, ó Como vou viver Sem você Eu te amo Eu te quero pra sempre Sem teu amor É difícil viver Fique bem perto de mim Por favor Oh meu bem Por favor Por favor Fique sempre aqui Fique sempre aqui Do meu lado Oh meu amor Oh, 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 oh Quero o teu amor Sempre mais Eu te amo Eu também